Fala galera, aqui é o Carlos. Então, eu tô gravando mais um vídeo aqui. Então, eu vou fazendo vídeos na rua. Só que nem essa rua por aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tá indo até lá, né? Vai demorar um pouco, então, a gente vai lá. Então, chegamos aqui no gramado. Então, chegamos aqui no gramado, como vocês podem ver. Opa, tem um bicho ali, como vocês podem ver, um bicho tão esquisito. Então, vamos deixar ele pra lá. Vamos deixar o negócio aqui, o papelão. Deixa eu ficar lá. Então, aqui, subindo lá. Você acha que eu não tenho ideia? Subindo lá. Então, bora lá. Vamos tentar subir com o meu celularzinho. Tudo pra mão, pro YouTube, pra eu mandar. Então, bora lá. Então, eu não consegui subir. Então, eu não consegui subir uma mão. Então, eu tô tentando fazer alguns vídeos. Então, meus amigos falando com a cabeça. Então, pelo menos, pelo menos, a gente tá aqui fora. Agora, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo mais legal. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa o seu sininho aí embaixo. Então, vamos lá. Aqui, ele já tá aqui. Como vocês sabem. Então, eu achei esse pau aqui. Então, olha isso. Esse pau, esse pau, se a gente colocar aqui, se ele não colocar, ele não encaixa. Ele não encaixa. Ele encaixa. Vamos ver se encaixa. Vamos ver. Ele encaixa. Como vocês podem ver, se é um negócio. Então, esse negócio, ele pode te dar choque. Entendeu? Então, nunca faça isso em casa. Porque é melhor. É melhor se não fazer mesmo. Senão, você pode levar choque. Desculpa. Até fazer, né? Você pode até morrer com choque. Então, olha o que me deixaram aqui. Eu vou pegar e vou levar pra minha casa. Ele faz um pouco de barulho, sabe? Então, ele faz um pouco de barulho. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, eu não sei não. Então, só sei que eu vou guardar isso lá em casa. E a gente fazer o nosso aqui. Eu não posso pegar isso. Porque um dele aqui também não pode ter. Mas eu moro na Velogeira. Eu só tô aqui na casa da minha avó. Então, é mais fácil. A gente fica aqui do que a gente sabe, né? Então, vamos ver se meu botão ali. Ali mesmo, ele viu. Já tô aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, meu amigo. Tá um negocinho aqui, ó. Cheio de bolhinho de gude. Tá cheio o pote dele, ó. Bolhinha rara. Então, ele tem outro também. Um pote cheião. Então, galera. Valeu. Tchau.